Música Alcides Ribeiro Filho nasceu em Remanso, uma cidade da Bahia na beira do Rio São Francisco, hoje com 40 mil habitantes. Foi uma das três cidades baianas inundadas pela construção da hidrelétrica de Sobradinho no fim da década de 1970. Uma nova sede foi construída do zero depois da inundação. Alcides veio para Goiás com apenas 15 anos de idade, depois de uma rápida parada em Brasília. Foi morar em Aparecida de Goiânia, onde está até hoje. Na cidade, foi professor de escola pública, diretor da mesma escola, até montar o próprio colégio, o educandário Alfredo Nasser. Virou comerciante e fundou uma grande rede de lojas de material escolar, principalmente. Bem mais tarde, já nos anos 2000, fundou uma faculdade, hoje transformada no Centro Universitário Alfredo Nasser. O empresário e educador entrou na política em 1977 como vereador pela extinta arena em Aparecida. Depois, ocupou cargos públicos no Estado, tentou-se eleger prefeito, deputado, vice-governador, até ser eleito deputado federal em 2018 e reeleito para segundo mandato em 2022. Na Câmara Federal, o professor Alcides é membro da Comissão de Educação da Casa, justamente a sua área de atuação a vida toda. O material de divulgação do parlamentar diz que ele aprovou emendas de quase 300 milhões de reais para obras e serviços em Aparecida. 115 milhões só para a educação. O que é 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 o que Legenda Adriana Zanotto